Nos últimos anos, a Índia tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, com uma população de mais de 1,4 bilhões de pessoas, se tornou recentemente a nação mais populosa do mundo, superando a China. Mas com a expansão populacional surge uma questão crucial. Haverá empregos suficientes para todos? A pressão sobre o mercado de trabalho está aumentando e as respostas a essa pergunta são incertas. Além disso, a Índia, outrora considerada um motor de crescimento econômico na Ásia, hoje enfrenta sérios problemas econômicos. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Atualmente, a Índia está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise industrial e a crise econômica estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como é porque a Índia chegou a essa situação? Bem, é isso que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mix e Conesc, e você está no Econotalks. A Índia está em crise. Depois do aumento dos preços de energia e da saída de algumas empresas internacionais, o país está afundando em uma crise nacional, social, cultural e financeira sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou em 15% desde 2020, com o desemprego subindo para 8,2%. As tensões sociais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 30% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade indiana, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, o país vive uma crise migratória, com milhares de pessoas abandonando a Índia em busca de melhores condições de vida em outros países. A fuga de cérebros e trabalhadores qualificados têm exacerbado a crise econômica, com setores cruciais em enfrentamento de escassez de mão de óbito e perda de expertise. A crise migratória tem gerado debates aclorados sobre as políticas do governo e a sustentabilidade do modelo econômico indiano, sob a liderança de Narendra Modi. Nova Delhi, a capital, está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Com uma população de mais de 33 milhões de habitantes, Nova Delhi enfrenta um déficit orçamentário significativo, resultando em cortes drásticos nos serviços públicos e demissões em massa de funcionários municipais. Especialistas alertam que outras cidades em todo o país estão agora vivendo à beira do colapso e completamente independentes do Estado. A crise em Nova Delhi é um sintoma alarmante de uma crise mais ampla que afeta várias cidades indianas, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças municipais na Índia, com muitas cidades importantes enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A Índia está enfrentando quebras significativas em suas indústrias, com a produção industrial caindo 2,8% no primeiro semestre de 2024 em comparação ao ano anterior. A concorrência das indústrias chinesas e vietnamitas no mercado mundial tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados, em 5,3%. Este é o maior retrocesso na indústria indiana desde a crise financeira de 2008, com setores-chave como o automotivo e o farmacêutico sofrendo reduções de produção de 7% e 4,6%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 12% nos cortes até o final do ano. A economia indiana tem enfrentado dificuldades significativas desde o início da guerra, Ucrânia e Rússia, que resultou em um aumento de 20% nos custos de energia. Fortemente dependente de importações de petróleo, a Índia viu sua economia contrair 1,1% em 2023, com previsões de uma nova contratação de 0,7% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 4,1%, devido às mudanças nos padrões globais de comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias indianas, com a inflação elevando os preços dos alimentos em 9,3% e os custos de moradia em 11%, só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores qualificados tem se tornado um problema estrutural, com um déficit de mais de 500 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, impactando diretamente a produtividade e o crescimento econômico do país. A Índia está enfrentando uma recessão devastadora, considerada a mais grave em mais de três décadas. Com uma inflação anual de 7,5%, os preços dispararam, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco Central da Índia alertou que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 8,2%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 12% até o final do ano de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 30 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação de inflação alta, desempenho crescente e uma recessão prolongada, está devastando a economia indiana, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando a Índia em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre 2022 e 2023, mais de 100 mil pessoas deixaram o país, uma migração em massa não vista em décadas. A Índia, antes considerada um exemplo de prosperidade, agora é vista por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometi. Dados recentes mostram que a emigração aumentou em 25% em cooperação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, insiste que a estabilidade persiste apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios no mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam até parecer positivos, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego, historicamente alto, sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra qualificada, indicando que as capacidades de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente na indústria de tecnologia e da informação, diminuíram drasticamente em 25% a 30%, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia indiana, exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos, continua a crescer, e a situação pode piorar. A Índia, que antes era um símbolo de crescimento e resiliência, agora se debate em meio a uma crise, a explosão de problemas econômicos e sociais que assolam as suas comunidades. As ruas, antes vibrantes, estão enfrentando novos desafios, com desigualdade crescente, uma qualidade de vida e declínio. A situação da Índia não mostra sinais de melhora a curto prazo, e o futuro depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de forma eficaz. Se as autoridades não agirem, a crise corre o risco de se aprofundar, levando a mais sofrimento, em instabilidade. Embora a Índia possa parecer uma das maiores economias do mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja tentando abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste, a crise migratória está causando tensão social, e a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação da Índia não é nada simples, e o futuro? Ah, o futuro é totalmente incerto. A Índia está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia da Índia tem salvação? Deixe seu comentário, a sua participação abaixo, e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like, se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieckes e Konesk. Até o nosso próximo encontro aqui, no EconoTalks. O que você acha? Obrigado.